Nossas saudações a todos. Estamos aqui em nome do grupo Aulas da Vida e agradecemos a atenção de todos da TV SEAC em Bauru e da TV Chico Xavier em Campina Grande, na Paraíba. A todos a nossa gratidão. É sempre um prazer e uma alegria estar com vocês. Hoje estamos aqui com o propósito de estudo do tema a existência de Deus dentro dos cinco princípios que pautam a doutrina espírita. Isso sempre à luz do Evangelho de Jesus com os esclarecimentos que nos são trazidos pela doutrina dos Espíritos. O Espiritismo, meus amigos, é uma proposta filosófica, embora tenha efeitos comportamentais, consequências comportamentais. Mas é, com pauta filosófica, uma maneira de pensar, uma maneira de ver o mundo, uma vez de analisar e compreender a realidade. Ver o mundo sobre a lente dos cinco princípios espíritas. O primeiro deles, que será tema do nosso estudo, é a existência de Deus. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É bom saber que existe, então, um objetivo da vida, um sentido para a vida, que existe um sentido para todos os acontecimentos que nos permeiam. Citaremos ainda os outros princípios espíritas, porque a existência de Deus é envolvida e permeada e explicada, também, pelos demais princípios. O segundo princípio é o da imortalidade da alma. A alma que se mantém viva, mesmo após o desligamento do corpo físico. Citamos ainda o terceiro princípio, a comunicabilidade dos Espíritos. É a inter-relação entre o plano físico e o plano espiritual, que se mantém com o Espírito, mesmo após o seu desencarno. O quarto princípio é a pluralidade das existências, que nos remete ao princípio da reencarnação, que imprime ao Espírito a passagem temporária pela Terra. E, através dessas diversas passagens, ele coleta as suas tendências, as suas manias, os seus aperfeiçoamentos, os seus aprendizados, de maneira que é um acúmulo de todas essas existências, assim como a existência atual e as existências vindouras, que permearão as qualidades e a evolução do Espírito. O quinto princípio é a pluralidade dos mundos habitados, que nos remete à evolução espiritual. Evolução do Espírito, que promove ainda a evolução do planeta, a evolução do plano material a que ele está vinculado. Para que tenhamos uma visão espírita, meus amigos, é necessário introjetar esses princípios em nossa vida, para que consigamos ver a vida com os olhos espíritas e sempre permeada pela fé raciocinada, a fé que é capaz de enfrentar a razão face a face, em qualquer momento da humanidade. Esse conhecimento é essencial, meus amigos, porque se qualquer um deles não serve para nós, o Espiritismo em sua totalidade também não servirá. E você tem que ter a absoluta certeza, a certeza de que acredita no Espiritismo para que ele permeie a sua vida. Eu posso dizer, sou espírita, mas tenho atitudes católicas, sou espírita, mas sinto como um protestante. Ou mais complicado ainda, sou espírita, mas me comporto como um ateu. Porque no fundo, se eu não acredito, eu não sinto. E se eu não sinto, eu não tenho convicção. E embora eu fale, mas não sinta, o que eu não sinto, eu não coloco em prática. Dentro dessa temática, vamos visualizar um exemplo. Ainda ouvimos uma frase que escapa no meio espírita. Bandido bom é bandido morto. Mas como? Como eu posso acreditar na existência de Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na evolução do Espírito? E ainda pensar assim? Não é possível. Porque para o espírita, bandido bom é o bandido detido. É aquele em processo de recuperação. Porque o bandido morto vira obsessor. E nós não temos nenhuma melhora. Nós não trabalhamos no aprimoramento deste irmão que se encontra em situação tão difícil nessa existência. Vejamos ainda, destacamos que se você fosse a mãe dessa criatura, como você pensaria? Bandido bom é bandido morto? Outro exemplo que vamos citar aqui é que sua espírita, mas ainda divido o mundo entre forças do bem e forças do mal. É a luta entre o Deus e um demônio. Como se Deus não houvesse criado tudo. Como se não fosse soberano em suas criações, se houvesse errado, se houvesse errado, cometido pequenos deslizes em sua criação. Ora, amigos, se algum de nós tiver alguma sugestão, tiver identificado algum erro na criação, olha, podemos comunicar ao Criador. Ele, na certa, fará as adequações. O sentido do Espiritismo é a filosofia, ela é uma doutrina filosófica. E convidamos dentro desse aspecto a todos para pensar, concordar e não concordar, mas refletir sobre a existência de Deus. Quem acredita em Deus? Fazemos, lançamos aqui a pergunta. Quem acredita em Deus, levante a mão. Tenho certeza que a cada dez, onze acreditam em Deus. Ou, pelo menos, declaram-se, assim. Mas, será que as minhas atitudes, será que as minhas atitudes refletem? Estão de acordo com a querença que eu declaro ter? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Essa é a questão número um de O Livro dos Espíritos. E ainda há mais, quando são citados os atributos de Deus. Deus é eterno. Deus é imutável. Deus é imaterial. Único. Onipotente. Soberanamente justo e bom. Deus é o Criador de tudo. É onipotente. Tudo pode. Tudo sabe. Vamos ao mais difícil. Atentem para essa pergunta. Deus é bom ou ruim? Já no livro A Gênese, encontramos essa colocação. Deus não pode ser, ao mesmo tempo, bom e ruim. Nós precisamos ter a rápida convicção. Para você, Deus é bom ou ruim? Deus é bom. Mas não foi bom para mim. Assim diz aquela canção de amigo é para essas coisas do MPB4, para os mais novos. E para você? Deus foi bom para você? Deus é bom. E diante dessa indagação, vamos colocar uma outra, complicando um pouco mais a situação. O mal existe? O mal existe? Para você, o que você acha? O mal existe? Mas como, Osiris? O mal existe. Olha as guerras, olha os assassinatos, olha os roubos, olha a fome, tanta carência. O mal existe. E para a análise desse tema, nós vamos fazer uso de um paradoxo. O paradoxo de Epicuro, que é um dilema lógico utilizado aqui nas aulas de filosofia. É um dilema lógico entre a existência de Deus e a existência do mal. Já que a existência do mal, nega a existência de Deus. E começamos com a pergunta que já lançamos. O mal existe? E dentro desse paradoxo, sim, ele existe. Concordam? Ele existe. Segundo questionamento. Se ele existe, Deus sabe? Deus sabe que ele existe? Duas respostas possíveis. Não, Deus não sabe que o mal existe. Logo então, Deus não sabe tudo? Deus não é onisciente? Não. Sim, ele sabe. Deus sabe tudo. Então, mais um questionamento. Deus pode acabar com o mal? Resposta. Não. Deus não pode acabar com o mal? Não. Então, Deus não é onipotente. Ele não pode tudo? Ah, sim, Deus pode acabar com o mal. Mais um questionamento. Deus quer acabar com o mal? Não. Deus não quer acabar com o mal. Ué, então, Deus não é bom. Nego os atributos de Deus. Não. Deus, sim. Deus quer acabar com o mal. Então, por que o mal existe? Por que o mal não acaba? Ele talvez possa existir para testar os seus filhos? Nós, espíritos, em desenvolvimento? Mas, se Deus é todo-poderoso, ele já sabe o resultado. Ele é criador de todos nós. Ah, mas o mal existe devido ao nosso livre-arbítrio. Mas, no questionamento apresentado no paradoxo, Deus podia ter criado o universo com o livre-arbítrio, mas sem o mal. Poderia? Não. Se não, Deus, então, não é onipotente. Esse paradoxo é um dos elementos justificativos do ateísmo. E nós observamos aqui que é friamente colocado, sem os demais atributos da doutrina espírita, que são a reencarnação, a evolução do espírito, a imortalidade da alma. Essas perguntas, elas nos remetem à destrença do Criador. Mas, existe uma questão, em um livro dos espíritos, em que Kardec questiona se há necessidade do espírito permear o caminho do mal. E a resposta é demasiadamente interessante, porque os espíritos afirmam o mal não existe. Ué, o mal não existe? Talvez eu esteja enganado, mas estranho, o mal existe. Vamos ver o que os espíritos falam. O que nos parece mal é simplesmente a ignorância do bem. O que nos parece mal é a ignorância do bem. E para entendermos, tentarmos desenvolver essa ideia, vamos fazer uma analogia, então. Uma criança de dois anos, adentra na sala. Ela corre muito, tropeça e cai e bate na sua perna. Fortemente. Dói? Dói. Você sentiu a dor? E aí, nós vamos castigar a criança? A criança é um ser maligno? Seria essa a interpretação correta? Todos vocês, talvez com raras exceções, não castigariam a criança. Não castigariam por quê? Por que ela não merece castigo? Porque é uma criança. Encontra-se ainda imatura. Não controla seus movimentos. Não domina suas forças. Não sabe ainda como fazer. Podemos chamar isso de ignorância? Então, nós não castigamos a ignorância. Nós, talvez, castiguemos a incompetência, mas não é o caso da criança. E que seguimos? Vejam que qualquer um de nós pode fazer muita bobagem. Muitas besteiras. Cometer muitos enganos. E o que pensaria de nós, um espírito muito, mas com muita, muita luz, olharia para nós e diria Puxa, que ser imaturo. Que espírito que se encontra ainda na infância. Vejam que aquele que está acima, olha com uma outra visão. Aquele que está em desenvolvimento, em crescimento. Mas voltemos agora à criança. Uma criança correndo, adentra a sala, tropeça e descuidadamente bate sobre uma outra criança. Na mesma idade. Essa outra criança, imediatamente, revida e dá um tapa também. E começa imediatamente uma briga. E você é chamado, então, para resolver isso. Você pedra, a criança, ela segura, fala, não faça isso, não faça, não bata nele. Mas, diz ela, ele bateu primeiro. Eu tenho o direito de bater também. Reconhece essa situação? E você, dizendo para ela, não, mas você não deve fazer isso. Ela vai dizer, isso é injusto. Ela é, ela bateu primeiro. Ela recorre ao senso de justiça. O que temos a nós, então? Alguém nos causa dor. Dói. Nós sentimos muita vontade de ter uma reação. Uma reação agressiva. Afinal, ele bateu primeiro. Isso é injusto. Ele começou. O que pensar desse questionamento? O que pensar, então, daquele que nos agride? Será que a nossa falta de evolução, ou talvez, colocando melhor, a nossa imaturidade espiritual, não nos deixe enxergar a ausência de conhecimento, a ignorância que ainda permeia o nosso próximo, o nosso irmão? E aí, nós o chamamos de mal. Pelo fato de não saber. Eu sei. É muito difícil. Diante, nós estamos todos dentro da mesma faixa evolutiva. Então, é muito difícil a gente compreender o outro. É fácil compreender uma criança, porque ela tem uma distância muito grande do nosso desenvolvimento. Mas está aí um exemplo colocado propositalmente à nossa frente, para que nós percebamos, percebamos que o mal não existe. Que, na verdade, não é uma luta entre o bem e o mal. É uma luta entre o conhecimento e a ignorância. Nós concluiremos o nosso trabalho apresentando uma metáfora. É uma metáfora utilizada por Aristóteles. Essa metáfora fala da flauta. Eu tenho várias flautas aqui comigo. Algumas são profissionais, outras de brinquedo. A quem devo distribuir essas flautas? Vou distribuir a todos vocês. A Aristóteles nos lança uma resposta. Deve receber a melhor flauta o melhor artista. E vamos analisar, então, a questão. Creio que todos concordam. O melhor artista deve receber a flauta profissional. Aquela mais apta a produzir a melhor música. Para análise disso, nós vamos nos ater à finalidade da flauta. A finalidade dela é produzir música. Algumas produzem melhor música, são mais aprimoradas. Outras, ainda de brinquedo, produzem uma música já não tão elaborada. Não tão precisa. E a quem, então, nós vamos colocar a melhor flauta? Aquele que mais estudou. Aquele que melhor está preparado para fazer uso desse instrumento. Assim também, Deus, nosso Pai, nos coloca os instrumentos aos quais estamos mais bem preparados. Vejamos que aqui, o flautista pode tocar ou não tocar a flauta. Ele pode ter o preparo, ele pode receber a melhor flauta. Mas, ele pode decidir, diante da sua liberdade de decisão, a não tocar a música. Agora, vamos mudar um pouco a situação. Nós temos aqui um saco, cheio de desafios. São desafios, dores, sacrifícios. Qual de vocês gostaria de receber a maior dor, o maior sacrifício, a dose de maior doação? Naturalmente, vamos analisar aqui, assim como analisamos as flautas. Qual é o objetivo, então, do desafio, das dores, dos sacrifícios? Creio que todos estão imaginando o desenvolvimento do espírito. Acho que a resposta é unânime. Então, a quem devo entregar o maior desafio? Você quer receber a maior dor? A maior dor, o maior sacrifício, o maior desafio, vai ser dado àquele que estiver preparado, que estiver pronto para o desenvolvimento, que essa condição lhe atribui. Então, vejam, senhores, que a situação da dor, a situação da crença em Deus, está muito ligada a todos os princípios espíritas, porque são eles que vão aumentar a minha convicção, a minha convicção no Criador. Lembramos ainda uma outra situação, a situação daquela criança, daquela criança que entrou no primeiro ano. Ela vai passar por uma série de exercícios. Talvez vocês ainda se lembrem, se lembrem do tempo de escola, como era difícil acreditar que aquelas aulas eram para o seu bem, para o seu desenvolvimento. Muitas vezes entramos de mãos frias para fazer a primeira prova, de mãos geladas e coração pulsando para fazer a primeira apresentação oral. Todas nos deram uma certa dor e fizemos até alguns questionamentos. Será que nosso pai, que é o nosso bem, nos colocando diante dessa situação? Vejam que é fácil entender que, para a criança, era um sofrimento, ao qual ela negava. Mas para nós, pais, não era um sofrimento, era um desafio. Um desafio que ia resultar no desenvolvimento daquela criança. Nós, hoje, adultos, diante de uma vida cheia de desafios, de um mundo cheio de desafios, mundo que nos desafia a acabar com a fome, a acabar com a violência, acabar com os assassinatos. Triste é conviver e olhar nessa situação, mas essa é a expectativa de Deus, nosso pai. Isso não é mal, é aprendizado. É uma forma que ele nos oferece para o nosso crescimento, para a nossa evolução, princípio espírita. Já que temos muitas existências, existências múltiplas. E podemos sair dessa existência e entrar numa outra. Às vezes, nos esquecemos disso. Às vezes, nos esquecemos que aquele parente que segue tem uma nova vida e que a vida não acaba e que, em breve, ele retornará. E agimos como se fôssemos ateus, imaginando que a vida termina ali, que é só isso que não tem um objetivo maior. Então, meus amigos, assim, agradecemos a todos que nos deram atenção hoje. Em nome do grupo Aulas da Vida, desejamos a todos muita paz. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar todas as suas más inclinações. Que assim seja. Obrigado.